E aí a gente, nós já passamos por Santana, hoje a gente vem até vocês, mais tarde as meninas, todos os vídeos estão fazendo isso conosco e domingo a gente faz isso no Solar e nos outros lugares de memória. É uma plaquinha que identifica o patrimônio para a sociedade como um todo e aí nós vamos botar aqui, a turma, a linha, a turma já autorizou e é só escolher um lugar onde vocês acham melhor para colocar... Talvez ali, né? Junto com aquelas... Vocês trouxeram hoje? Ali é claro. É isso? É porque lá tem uma planta, né? Ah, tá. Não tem importância não. Ah, é justo. Esse aqui é o mais antigo nosso aqui, ó. Já é dono da casa. Como sou eu. É. O patrimônio é uma caença. Onde que eu acho que eu vou botar? Não sei, mano. Gostou da placa? É definitivo. É. Mas é isso aqui. Põe a chuva, não tem importância. É as mesmas, inclusive. A gente usou nos barquinhos, depois a gente vem colocando uma... Não. Ok? Vamos escolher um lugar bonito pra botar aí, Zona Inês? Pode escolher, né? Aqui, não. Tá aqui? É, o sistema não deu, né? Aqui, não. Abaixo? Aqui. Então vamos lá. Eu gosto dessa rosada aí. E aí dá tudo pra pôr. E aí, que bonito, Danilo. Tem que ser lá em cima, né? Tem que ser lá em cima, né? Tem que ser lá em cima, né? Tem que ser lá em cima dos seus olhos também dá. Quem é mais alto aí? Aí, ó. Acho que tá, né? É que vem cá. Tá torto? É mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Mais pra esquerda. Abaixo. Levanta um pouquinho ao seu lado. Levanta um pouquinho. Aê, aê. Tá legal? Ô, ele agarra. Aí, aí. Aí? Levanta um pouquinho ao seu lado. Tá torto, olha. Ele tá vendo que tá... Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, tá legal. Vamos apertar então aí, ó. Aí, né? Vamos lá.